Aplausos Virm Aplausos Nunca Aplausos Besteul Imțeles La oratorile Unde Let monte uko Da A primeiro A fase A Na Felicia Acidência por mim. o dizer aboli a a Amém. Amém. Bom apetite. Amém. 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 Pom Shinário. Amém. 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 Aleluia, aleluia! O o o o o o o trobo dawni a tib Safety there are Homest e ele é vindo de fruto de um paraíso, o nível de corrida é com o que a pessoa pode usar, não vá o lado, não vá o lado, não vá, não vá o lado e vá o lado, porque a pessoa não está escutando o lado e a pessoa pode usar, nas mãos dai ai né e banho e foi no ele era A gente não se vê, não se vê, mas não se vê, mas não se vê. o abit jumbanumurrei o cabocuuibidi de novo o guijwaanahou a dukouabrii kubel Um machuque. Vizre, che. Aima vadi api, gali tardi. Kavona, filipo, mavo, uche, rine. Vamudani, e kushulimu, kubita, kamari, mavi. Umibu, tseba, che era tua tanja, agamu. Hesu. Kamari, mavi. Kavona, pati, kubita, vamudani. Uo, usigari, kubita, kamari, mavi. Imesi, taha, ya gata tu. Kavona, nakele, mahtina, vamudani. Kavona, mavi. Orinimi. Kavona, nakele, my Mas tudo mais a hora é uma coisa, quando você faz o sangue no cuno, que vai me crescer, a uma do sangue é uma mulher. Então, a primeira coisa, o que você diz? A gente vai runga me faz a luz, a gente vai ficar com isso! O que você quer fazer a vida? O que é isso? Se todos interesses vão ter sido mudada. Porém, eles tem sido mudada porque osанов que aham政 donate para o Estado quem deseja há uma torca que se torneu um barco de água, mas não usa o fogo de água! Lá, que parou! Nesse... No versículo, se cruei aí, se tivesse alguma coisa, vai, está só o fogo! Vamos ver sua pedra. Não vai, não, não, não! Não, 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 não! Só o orgulho do que se torna porque Seja a nossa vida, será que nós somos negros? Eu não quero ver se não. Eu não quero ver se você. Se eu ver se estándar, eu vou ver se você não. Não se eu não, não vou ver. Não se eu não sei se eu não, não. Amorou, amorou, e sopa, e curcundor, vai esso, Tua sãnza, me lhe gritando, Xaubar, e abéu, tua sãnza, agatiz, Recapagui, e se fitu, o tunzi, E se fitu, o tia, ai corna, agatiza, E fite, aca, agatiza, não fite, é sueli, Aca, agatiza, merete, e guani, balazi, Cucunata, põe, se põe, vira, Põe, én lucu nuru, vuzi, agatiza, Vihbub, doban mu, Xaubar, kati, kun tor probably, Iso, tai, iku darui man, Vuzi, amahorou, 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 yesu, ahaban, Mumu, Ilda, viva, 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 viva. Vudjad, vizad, viva, 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 viva. Já me tá com corrigir, o séplus. Já me dá me dizer a maro, não é neto, a maro é essa a falar aí. . 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 Amina. O que é 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 mas o que é um braço? Mouracha, nas sopa, que é mais grisca, na gajira, o carinho! Cê, rame que zicone ele. Rame que ficou o tom. Rame que zicone ele. Rame que zicone ele. Você é um domão aí, ou eu não te chamo de dama? Não é eu como Eva Marine, Eva Marine, eu ia a tia, esse Timofonji. Eu te lembro, eu te lembro. Eu te lembro, eu te lembro. Eu te lembro, eu te lembro. Eu te lembro, eu meu. Eu te lembro. Eu te lembro. Eu te lembro. Re想, você lembro. Eu te lembro. 又 trabal tão alto. Porque eles afirmam que não é amoroso, e não é amoroso, não é amoroso. Não é amoroso mesmo, não é amoroso, não é amoroso. Não é amoroso mesmo. Como você quer um homem, a 197 anos são vocês, O que você quer dizer? Muito bom! Esse é tudo meu! O que são um drama com fatoria? Eu não sei dizer, mas eu não sei! O que é isso? abrindo também, Ai o rio! Estes e vocês também, атоs par時, vocês vão decidir, os caras quepam ver te abors, a corresida, todas elas nãožem nos interessam! Vocês também, tu também, O que é que você vê, se inicia? O que é que eu vou chorar? O que é que eu sou que você vê? Eu não me engano você. A culpa por que você... Quem... E sombra e pague? Você tem o que tem? Amém. 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 Amém! 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 Amém Tvorei bane, menuculei, a dada na valutia da grava luta da bana. Ali, patate, já, porquê, dizemã. O dílbama se nevame, o díl da curácula, náquo mu se díela e tega díose. Múma se a vana dílbama vizela, nem fim bane a cidirem se vaiu, izmedeje saču, na múaj do mežu, iamateljua vatuvatrujehe, nadvatuvat para tale, gukotopljĄuna, nn ин чl Female d Babykunja, isi da to eva, nav ja da to eva na ukru dhuita, amasko, navarti nimejit, antatvarno vem eva da to eve. Ra catu praryaf49 e mol, iamati o GDPR no igloas, iamati o GDPR no igloas, mandjagga bethor veni da redemption, ah Então, vamos lá. Acesse o nosso site www.mesmerism.info A Rafa, j bacon, chocolate allows-a mercadoria! E por favor, opieża! Vi tous sois que nós vieses! Opieża comernen реalidade é torno Brasileiro! Nós tamo bros... Amém, amém 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 Amém. 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 Amém.